Música Minha irmã, meu irmão, estamos no sítio, no lugar exato onde nasceu Teresina. A igreja do Amparo é o marco zero da cidade. E vejam agora o quadrilátero desenhado pelo mestre de obra João Isidoro França. Não foi um engenheiro, não foi um arquiteto que traçou Teresina. Era um simples mestre de obra. Vejam o traçado original aí. O que pensou o mestre Isidoro França? Ele pensou uma cidade voltada para o rio, que à época era a via por onde se escoavam as riquezas do Piauí e também a porta de entrada daquilo que o Piauí precisava consumir. O Saraiva, no mesmo ano em que chegou ao Piauí, ele veio conhecer a Barra do Puti e descobrindo que a região era insalubre, sujeita a inundações, decidiu que a cidade seria construída uma légua, uma légua de distância da Barra do Puti, na Chapada do Curisco. Chapada do Curisco já viu uma enorme incidência de raios aqui no período das chuvas. Agora, preste atenção num fato curioso. Aqui onde nós estamos era uma mata, uma mata densa, vegetação densa. Em dois anos, José Antônio Saraiva tinha o essencial pronto. Essa igreja, a pedra fundamental dessa igreja, foi lançada em dezembro de 1850. Vejam vocês, as dificuldades que o Saraiva encontrou para construir uma cidade numa chapada árida, sem recursos disponíveis, apenas com a contribuição e a participação dos potienses. Essa cidade foi construída pelas pessoas que já moravam na vila do Puti. Agora, se vocês se perguntarem, e o que levaria Saraiva a construir a cidade justo neste local? Esse é o objeto da matéria que vamos fazer agora. Essa cidade foi construída aqui, não por acaso. É que a 70 quilômetros da Chapada, havia uma cidade que ainda vive hoje, chamada Caxilhas do Maranhão. Agora nós vamos embarcar no trem fantasma, que já não corre sobre esses trilhos, ao som da música de João do Vale, para conhecer a cidade que, me permitam a metáfora, é a mãe de Teresina. Vamos à Caxias. Torrão, volto a ti, Caxias, para lavar meus olhos sujos de ventos e de maresias. E vejo que houve incêndios sobre o teu nome, e vejo teus heróis reclusos no horizonte ermo. A quem pergunto sobre os teus medos? Que cães roeram a tua memória? Vasculho no pó dos becos as fundações do meu DNA, e grito à noite guardiã da cidade anônima. E só ouço ontem a bater a porta. Ó princesa anciã dos meus sertões, me ensina a vestir tua nova grife? A exemplo de tantas outras cidades brasileiras, Caxias nasceu à margem do rio Itapecuru. Aqui estavam as aldeias, as aldeias altas, ao lado do rio. Pena que esse rio, que já foi navegável, por onde se escoavam riquezas, hoje é praticamente um esgoto a céu aberto. Um rio completamente poluído, assoreado. Apenas o nome permanece, como era antigamente. Caxias ainda guarda muito do seu passado. A origem do município, e mais especificamente da cidade, remonta ao início do século XVIII. Boa parte dos estudiosos afirma que a palavra Caxias vem de caixa. Como a cidade encontra-se num baixio cercada de elevações por todos os lados, a cidade estaria fincada numa caixa, protegida por esse conjunto de elevações que cercam a cidade. Há quem defenda que Caxias se inscrevia com CH e diz respeito a um arbusto que existe na região. De uma forma ou de outra, isso aqui um dia foi aldeias altas. Nada mais era do que um conglomerado de aldeamento de índios que fugiam de outras regiões. Então, as aldeias altas deram origem à cidade de Caxias. E, num determinado momento, se chamou isso aqui de Trisidela. Que, segundo Gonçalves Dias, Trisidela eram as treze aldeias. Eram a corruptela das treze aldeias. O certo é que Caxias tem muita história. E Caxias tem tudo a ver com Teresina. Meus irmãos, minhas irmãs, olha que coisa fantástica. Essa igreja está lá a data, é a igreja matriz consagrada a dois santos. São José e a Virgem da Conceição. Mil setecentos e trinta e cinco nos diz a placa ali. Não por acaso, essa região foi chamada de São José das Aldeias Altas. A data está lá. Caxias preserva aquilo que merece ser efetivamente preservado. A história está aqui para ser contada. A história está aqui para ser mostrada. Esta fábrica que está aqui ao fundo, neste casarão imponente, era o orgulho da indústria de Caxias. Era a fábrica Confiança, de onde saía o tecido que abastecia boa parte do Maranhão e todo o norte do Piauí. E aqui, como eu disse no começo da conversa, tem esse monumento, é o mar, o monumental, Caxias 200 anos. E como eu disse inicialmente, olha, Caxias com CH, 1811 e Caxias 2011. 200 anos de história de uma cidade que tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com Teresina. Estamos nas ruínas do antigo quartel, que era a cidadela, era a área fortificada da cidade de Caxias. E hoje, o antigo Morro das Tabocas leva o nome de Morro do Alicrim, porque o combatente Alicrim foi o primeiro a pisar, o primeiro a ter a coragem de chegar a essa fortificação. Se nós fecharmos os olhos por alguns segundos, é possível ouvirmos ainda o retroal retumbar dos canhões e a violência que permeou este espaço. Isso aqui está encharcado de sangue humano. Neste lugar, tivemos uma série de combates contra os balaios exterminados por Caxias e a prisão de Filié, que se deu aqui sem que houvesse mais possibilidade de resistência. Você lembra da música do João do Vale, em que ele fala do seu dá? Ele avisa ao seu dá que desta vez não vai parar em Caxias porque está apressado. Este palacete é a casa de seu dá. É uma das casas mais imponentes e mais belas de Caxias. Vamos adentrar a casa de seu dá para conversar com o irmão querido. Caxias é uma cidade de poetas. Vamos conversar com o Salgado Maranhão, que nasceu aqui no município de Caxias, em Canabrava das Moças. Então vamos, o Salgado está aqui, inclusive aqui o seu dá, o Salgado pertence a essa família. Vamos conversar então com o poeta, ali o Salgado. Bom dia meu irmão! Vamos chegar, vamos chegar aqui. Nesta casa você já conhece porque já esteve aqui comigo há mais de 15 anos. Tudo bem? Prazer. Me diz uma coisa aí, você é natural de Caxias. Sim. Caxias é uma terra de grandes poetas. Dá para declinar aqui o nome de um bocado deles aí? Bom, aqui nasceram Gonçalves Dias, que foi o maior poeta da sua geração, da sua época. Foi o Drummond, do romantismo. Nasceram Coelho Neto e Vespasiano Ramos. E o professor Cid Teixeira de Abreu, um extraordinário poeta hoje esquecido. Salgado Maranhão se impõe hoje como uma voz reconhecível entre todas. O que segundo Mário Quintana é o que melhor traduz um poeta. Quintana diz que poeta não é quem diz grandes coisas. Poeta é quem tem uma voz reconhecível entre todas as outras. Mas qual é a sensação que você experimenta como um poeta de duas cidades? Você nasceu aqui, durante algum tempo viveu nessa região e depois migrou para Teresina, que virou a sua segunda cidade. Como é que é esse sentimento, Zé? Essa dicotomia, Caxias, Teresina, como é que você se sente, meu irmão? Meu coração é um pouco parecido com o coração e o sentimento de Odilo Costa Filho, que nasceu no Maranhão, viveu no Piauí, casou com o Piauiense e vivia misturado com esses dois estados. Eu atualmente me sinto tripartido, porque eu vivo no Rio de Janeiro já há muitos anos, mas morei, nasci aqui, aqui estão minhas raízes e o que eu falo na minha poesia tem raízes aqui em Caxias do Maranhão, tem raízes no Piauí e gosto dessa brincadeira de ser dividido entre Caxias do Maranhão, minha terra, Teresina, Rio de Janeiro. Peguei o trem Teresina pra São Luís do Maranhão Atravesei o Parnaíba Ai, ai, que dor no coração E o trem danou-se Naquelas prenhas Soltando brasa Comendo lenha Contin buddies Soltando brasa